Bom, me pedi pra reagir ao Homem-Aranha Brasileiro e as suas travessuras, vamo lá É, isso aí por enquanto não é o Homem-Aranha não, ah, olha o Homem-Aranha aí, ó Tava perguntando a gente tá rachinha Eita, que susto, rapaz, estourou a bexiga no negócio Tá bom, botou um tanto Não estoura, rapaz, olha só Caraca, rapaz Ai, meu mundo, rapaz Caraca, rapaz